Fala pessoal tudo bom vídeozinho rápido aqui no canal para apresentar os alguns acessórios que eu tenho aqui no carro que alguns colegas aí perguntaram tá é primeiro é esse aqui que é um acessório para monitorar a pressão do óleo que tá dando aqui pressão do óleo aqui embaixo tá vendo porque o carro tá desligado temperatura do motor tá aqui você consegue monitorar a temperatura do motor da transmissão eu coloquei as duas promotor em partes diferentes tá tem um outro vídeo no canal que eu coloco depois para vocês aí no na descrição que é como instala aí as características dele mas basicamente ele que você consegue programar aqui o alarme para a temperatura que você quer temperatura máxima tá e para o óleo tá então se o óleo se a pressão do controle cair você dirigindo ele vai tocar um alarme tá bom outra coisa que eu uso é que um o meu voltímetro tá eu instalei aqui no meio e para monitorar a a voltagem da bateria dentro da bateria a voltagem bateria aqui com o carro desligado né e depois um carro ligado a vantagem disso aqui né é que você se se acostuma a ver o número aqui e se o número tiver baixo você vai perceber que alguma coisa tá errada por exemplo o carro tá dirigindo o carro e a voltagem tá baixa né geralmente aqui dá 14 13.8 se eu percebi que tá dando 12 tá dando 11 então eu sei que eu tô com problema no meu alternador né lógico a luz ali também da bateria iria acender mas assim você fica mais protegido né outra coisa a luz do óleo também né acende se tiver problema mas é outra coisa aqui é um alarme sonoro tá então eles são acessórios que eu gosto aqui é um rádio né da da Pioneer que eu gosto também bastante é ele tem GPS mas o GPS dele é difícil de atualizar porque tem que pagar é caro e é um GPS padrão né da da Pioneer e quando você não consegue mudar o sistema para outro e quando você atualiza geralmente é caro e não tá tão é dólar né e não tá tão atualizado contra outros tá então eu uso como GPS o celular né ou né ele também serve tá para viagem ele serve e uso meu outro GPS preso aqui que eu uso para áreas onde eu não tenho sinal tá o celular funciona bem para qualquer lugar quase mas esse aqui é um GPS a série 7.6 da Garmin esse modelo já não é mais vendido mas é um GPS bem robusto eu consigo ligar ele aqui no carro né e ele e ele eu posso programar trilhas ele pode ser usado na mão também né e ele é mais robusto tá eu posso botar bateria bateria não antena externa então ele tem uma recepção melhor então eu uso ele por exemplo para fazer uma trilha no lugar que não tá mapeado ainda tá ou para mapear um lugar embora o celular já tem a função de mapear muitas vezes o celular ficar muito tempo ligado ele aquece né esse aqui não posso usar para marcar uma trilha fazer mais pontos pegar e aí uma parte mais complexa né pegar pontos lá no sistema de cartografia no Google Earth por exemplo e acessar um lugar que é de difícil acesso então ele é bem interessante para isso tá a outra coisa é essa câmera aqui que muita gente pergunta ela é uma câmera uma dash câmera uma câmera de painel on-board aqui e ela deixa eu ver se eu consigo religar aqui ó ela tava apagada mas ela tava gravando assim que você liga o ó ela vai desligar ela tem um detalhe que é o seguinte se você desligar a chave muito rápido ela não desligar ligar de novo ó esse alarmezinho é a pressão do óleo porque eu rodei a chave voltei ó tá assim que você desliga a chave desliga o carro ele dá esse é esse apito isso é bom você acostumar com esse barulhinho depois ele para tá vendo para você se o seu sensor da pressão parar de funcionar você vai perceber ali tá a luz a gente também vai parar de acender mas é mais fácil você perceber que o barulho não tá acontecendo que aquela luz ele não tá acendendo a gente acostuma com ela ali ó tá ligando tá essa câmera ela filma continuamente o seu percurso né ela filma continuamente seu percurso e ela não é mais vendida tem outro modelo da Garmin mais moderno tá algumas que filmam os dois lados né a frente e atrás essa aqui só filma a frente filma em 4k imagem é bem legal e ela também tem um alarme de proximidade você consegue configurar tá ela tem um alarme de proximidade você coloca o cartão de memória não precisa tirar mais ele vai apagando e gravando em cima consegue gravar mesmo para você rodando 50 km por dia consegue ter aí quatro dias cinco dias de gravação tá então você consegue ter esse histórico e ele também grava a velocidade que você tá aqui os dados né do gps a localização você vai conseguir ver isso no vídeo se você quiser acho que você pode tirar ela vai apagar até ela mas pode continuar gravando tá você pode configurar para gravar o áudio ou sem áudio e ele tem um alerta de proximidade você configura mas muita gente pergunta né quando você tiver dirigindo e chegar perto da traseira de um carro ela toca um alarme tá que o colega perguntou no último vídeo que eu tava fazendo gravando esse alarmezinho é bom né você vê que tá muito perto às vezes você tá dirigindo também desatento ou quando o carro dá uma fechada ela também ela toca e você também consegue configurar para impacto é três níveis tipo assim é ele vai salvar automaticamente o vídeo se você sofrer o impacto pode ser uma batida né e seria o caso disso se você configurar muito sensível ele vai salvar você passar num buraco por exemplo fazendo um off-road bater num buraco ele vai salvar também tá mas é uma uma segurança aí para várias várias questões né hoje em dia você tá dirigindo e filmar aí às vezes também para uma coisa interessante que passar na viagem um bicho que você vê fazendo uma trilha por aí né é eu já filmei por exemplo lobo-guará atravessando a rua não fica um vídeo tão bom por conta do próprio para brisa que às vezes tá sujo né você não limpa mas é para provar por exemplo que você não é culpado de um acidente ele é ele é ótimo tá eu tenho também aqui meus suporte é suporte de gopro né que às vezes para filmar fica mais interessante pelo pela abertura que a gopro tem então fica aqui meu suporte de gopro e não tá instalado aqui mas eu tenho também o rádio tá que eu tenho usado mais o rádio portátil tá o ht o rádio portátil ter usado mais ele bem eu acho que de acessório aqui é que eu uso basicamente são esses que eu uso regularmente né para fazer trilha geralmente eu gravo todas as trilhas que eu faço ou no celular no garmin para depois botar lá no wick lock que é um aplicativo para trilhas né que as pessoas depois querem fazer salvo lá por exemplo fiz uma trilha no parque estadual desengano eu salvo lá o cara que fazer uma trilha ele acha e eu também uso quando eu quero fazer uma trilha no lugar que não tem mapa muito bom eu pego lá aquele percurso para fazer também então ajuda o outro esse aqui é um que eu gosto muito esse é o original né a x terra só vem com uma outra entrada aqui que na verdade é do outro lado que é para o esquerdo antigamente ou agora para essa tomada aqui mas eu mudei coloquei todas elas furei aqui né coloquei o voltímetro aqui coloquei essa tipo marítima aqui e coloquei uma aqui de USB tem duas entradas que você usa aí para carregar o seu celular né eu tenho interesse em depois em colocar um outro outro acessórios ainda para monitorar tá é temperatura outro tipo de temperatura mas eu vou remodelar isso aqui depois essa posição aqui para fazer isso mas por enquanto é isso atende super bem e eu prefiro no lugar de colocar um monte de coisas eu prefiro colocar por exemplo coisas que você pode tirar por exemplo na cidade não uso isso aqui então eu posso tirar isso não precisa ficar andando com isso né o rádio eu posso tirar também o rádio que eu tenho usado tá aqui a antena do GPS do meu rádio aqui que eu posso usar para o meu GPS também eu consigo tirar ela lá e usar para cá e é eu prefiro colocar esses acessórios que eu posso tirar facilmente tá do carro e não ficar usando no dia a dia tá se for uma viagem óbvia muito longa aí você tem esses acessórios mais permanentes mas isso aqui está praticidade de mudar de tirar de não chamar atenção né às vezes da daquelas pessoas que tem interesse pelo alheio então para mim tem servido bem tá tem atendido bem e eu sou da política que é eu compro alguma coisa quando eu sinto a necessidade dela né eu sei que tem gente que tá às vezes privilegiado de dinheiro etc e tal vai lá e compra tudo né entra na internet compra o carro se empolga tá emocionado compra tudo achando que vai fazer uma expedição aí vai para vai para o alasca com carro e depois às vezes acaba vendendo nunca usou né e óbvio para mim é bom porque muitas vezes eu comprei de amigos assim que compraram nunca usaram tem vários acessórios eu comprei de amigos que compraram acessório e nunca usou mas eu prefiro sentir a necessidade e aí sentir a necessidade eu vejo o que que é melhor que vai me atender melhor por exemplo esse aqui me atende na trilha atende no carro né eu posso usar antena externa nos trabalhos enfim isso aqui tá sempre aqui então eu uso sempre é pequenininho não ocupa espaço até esquece que ele tá ali não precisa de manutenção né o voltinho tem uma coisa tá aqui me atende bem e se você sentir necessidade né aquela coisa será que a bateria você vai ver aqui se é ou não será que alternador você vai ver aqui se é ou não e esse aqui para mim é indispensável né que vai monitorar as temperaturas aqui agora ele tá com mostrando motor né é pressão de óleo mas é para mim é indispensável tá porque ajuda muito 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 mesmo é um alarme sonoro e ele é pouco invasivo vale a pena você olhar lá se você tem é interesse vou botar o link do vídeo aí já forma de instalação dele é super tranquilo não precisa furar nada no seu motor e é ajuda bastante a proteção a mais para o motor né temperatura e pressão de óleo são uma das principais causas aí de da morte do motor diesel pessoal era isso grande abraço para vocês coloca aí no vídeo aí que acessório que você tem no seu carro que acessório que você acha extremamente necessário colocar no seu carro aí para as viagens tá é lógico um somzinho a música que tem a entrada USB ali dentro né para você ouvir também e USB eu até gosto a gente que gosta do USB aqui daquela entrada né eu prefiro esse aqui esse rádio aqui cima de rádio tem uma coisa que eu gosto muito e duas coisas que eu não gosto muito primeiro o pendrive fica ali dentro você coloca até dois nele mas eu uso um só fica ali dentro no cabo a mas é difícil acesso eu acho que já vi várias pessoas relatos e também com as pessoas que já sofreu acidente com carro mexendo em pendrive aqui durante a direção isso eu uso em off-road tá não era em rodovia não então para mim atende bem ali eu não fico mudando você coloca um monte de música ali o que eu não gosto nesse rádio aqui são duas coisas uma eu já falei que é o GPS que a gente não consegue colocar é mudar muitos mapas né e a outra é o som o áudio tá eu prefiro aqueles de rodinha e hoje você pode perceber que a maior parte ainda prefere esses tantes esse aqui também né mas eu prefiro aqui o rodinho você não está nem tá olhando você roda aqui é bem melhor do que esse ficar apertando e subir no volume aqui tá pessoal é isso coloca aí que vocês gostam que precisam que que usam deixe a opinião de vocês grande abraço até o próximo vídeo valeu